Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá! Lá vamos nós aqui mais uma vez. Galera, quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado em fazer vídeo de coleção. Não gosto, não tenho nada contra quem faz. Eu não gosto de ficar muito nesse negócio de ostentação, eu tenho coleção. Mas tem galera que gosta e pede pra ver, então eu vou atender o povo que me pede. Então antes de começar a fazer esse vídeo, eu peço a vocês que gostam de mim já dar um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se. É de graça, não paga nada. E quem quiser pode me seguir aí também no Instagram pra saber mais informações no Instagram Stories que eu faço, que é arroba Johnny Togneri. É só me curtir lá e me seguir e vamos, bora, 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 bora. Vou deixar aqui, eu adquiri esses perfumes aqui com os vendedores no Facebook, tá bom gente? Vendedores honestos. Então eu vou deixar o link, não, já tô gaguejando. Desses vendedores, na descrição do vídeo, que eu adquiri aí esses perfumes com o Guilherme Gonçalves, a Dani Galego e com a Simone Sanches. Então o link dos três vão estar na descrição do vídeo. Todos eles são honestos, tem preços maravilhosos. Então vamos começar. Ah, então o título do vídeo aí, pra galera, é minha coleção, né, do Allure Homme, tá? A gente não vai entrar Allure Feminino, porque eu não tenho Allure Feminino, é Allure Homme com a coleção Bleu de Chanel. Antes eu vim falar assim... Ai, olha que adquire, é Egoíste, 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 é Comíste, é Bleu, é Bleu de Chanel. Tá aqui o Alure Homme. Adquirir com o Guilherme Gonçalves. Um perfume bem bacana, bem gostoso, com um toque de baunilha, limão, fava tonka. Esse perfume é um perfume mais sóbrio, bem mais bacana e mais legal pra você usar quando tá arrumado Essa linha toda, Allure, Bleu de Chanel, é uma linha chique, né? Então, tá aqui o Allure Homme Os perfumes que eu vou falar que eu tiver resenha, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês assistirem Com o nome de todos eles, tá bom? Vamos lá! Flunker aqui legal do Allure Homme, que foi o Allure Homme Sport Tem resenha dele no canal, essa aqui é a versão eau de toilette Gosto desse perfume bastante por esse ar de laranja, tangerina, hortelã, coisas de notas oceânicas, sabe? Essas coisas todas, pimenta que tem aqui dentro Eu gosto bastante desse perfume porque é um perfume que eu gosto muito pra encontros Vocês que estão procurando perfumes ótimos pra encontros, esse daqui Rende bastante elogios, tem resenha dele que tá na descrição do vídeo Falou? Sendo seguido assim, né, do Allure Homme Sport Eu vou mostrar a versão eau extrême, que é esse daqui Tô falando eau extrême, francês, poise, ok Então tá aqui, Allure Homme, eau extrême Ah, é, eu esqueci de dizer pra vocês, eu adquiri esse daqui, esse allure Eu adquiri num leilão, leilão em porta 24H, também vou deixar na descrição do vídeo Vocês que querem arrematar perfumes caros por preços mais baratos Você consegue arrematar aí um Chanel aí em torno de uns 200 pra 300 reais Fica bem bacana, é o original Esses dias um perfume da Givenchy foi arrematado por 40 e poucos reais Fiquei pra morrer, porque eu não cheguei a tempo Então tá aqui, ó, o Allure Homme Sport, é, o Xtreme Que tem um certo leve DNA do Allure Homme Sport Porém, esse daqui ele é mais carregado na fava tonka Fixa mais, exato, ela é mais, é, mais doce Eu gosto bastante desse perfume, meu Só uma informação, aqui dentro ele é assim, ó Não tem nada No bleu de Chanel você vai encontrar esse símbolo da Chanel aqui Você vai encontrar E ele não vem, tá, com... Muita gente pergunta Ele não vem com imã, tá Então tá aqui o nome Chanel Ele vem aqui, informações assim Assim que é dos Allure E ainda na área do Allure Homme Sport Tem esse aqui que infelizmente eu só consegui de 75ml Queria ter conseguido de 100ml, mas não consegui Que é o Allure Homme Sport Né, é o Cologne, Cologne Sport O meu tá nessa coloração porque ele já tá um pouquinho mais antigo Então ele sofre uma certa mudança na coloração Esse aqui eu adquiri com a Simone Sanches No grupo dela, né, Outlet de perfumes Ele é bem cítrico Muitas pessoas me perguntam, fazendo comparação dele Com Dior Homme Cologne Vou ser muito honesto pra vocês Esse perfume aqui, pra mim Ele tem um quê? Do Scali a Porto Fino da Dior Com um certo toque do Mugler Cologne E tem um certo cítrico aqui do Dior Homme Cologne Compensa ter esse e o Dior Homme Cologne? Compensa, porque são dois perfumes cítricos Com pegadas, assim, um pouquinho diferentes, né Cada um vai pra uma área, o outro fica mais amiscarado E esse aqui fica com um toque mais Dessas coisas de Néroli, um toque mais verde nessa fragrância Vai ter resenha dele em breve Ok, galera? Esse daqui foi o primeiro Allure que eu adquiri Que é o Allure en Médition Blanche Essa versão é a versão Eau de Toilette Eau de Toilette Intense Eu acho que é Concentré Eau de Toilette Concentré Tá aqui, ó Eau de Toilette Concentré E depois, veio Eu adquiri também no leilão Adquiri também no leilão Eu tô adorando esse leilão A versão Eau de Parfum, tá? Esse aqui é o Allure en Médition Blanche Eau de Toilette Gente, o frasco é igual A diferença do meu é que esse daqui tá mais encardido Com o tempo, esse aqui tá mais branco Você vai encontrar a diferença aqui embaixo Que aqui vai dizer que, ó É um Eau de Parfum, como vocês podem ver, ó Semelhança e diferença Semelhança Ambos são cítricos Tem uma baunilha Porém, esse aqui é muito mais cremoso Por ter fava tonka aqui dentro E ele tem umas especiarias Esse daqui já é menos cremoso Porque ele é mais amadeirado E não tem essa fava tonka Se eu fosse misturar esse negócio de limão com baunilha Pra pensar em sobremesa Eu diria que isso aqui é um mousse de limão Uma torta de limão E eu diria que esse daqui seria uma limonada suíça Sabe aquela bebida que você coloca limão Com leite condensado Então é mais ou menos assim Então tá aqui a versão Eau de Toilette e Eau de Parfum Compensa de onde ter os dois Se você gosta de perfume cítrico E você gosta da linha Lure Igual eu gosto Compensa Porque esse daqui é mais cremoso É uma baunilha cítrica, cremosa Esse aqui é um amadeirado mais cítrico Então pra mim compensa ter os dois Agora você vai ter que testar e ver Se vale a pena ou não pra você Ah, quem quiser testar os perfumes Eu vou colocar na descrição do vídeo O site www.perfumeshopping.com.br Que quem quiser comprar as amostras Desses perfumes Podem comprar Então aqui ó Esse daqui eu adquiri lá Inclusive eu tinha o Allure Home Edition Blanche Versão de Toilette Queria experimentar o Eau de Parfum E foi Cara, tiro certo Testei, gostei E valeu a pena Bom galera Agora por último Tá escurecendo demais Tá anoitecendo aqui Eu vou mostrar pra você O Bleu de Chanel Primeiro veio aqui A versão Eau de Toilette Tem resenha desse perfume Não preciso falar muito dele Eu gosto muito desse ar incensado Esse gengibre dando esse frescor É um perfume bem sofisticado Muita gente fala Ah, ele é tão sem graça Tão comercial Gente, mas Às vezes a gente precisa De alguma coisa chique Nem sempre ser chique É ser muito Às vezes menos É mais E tem a versão Eau de Parfum Que vem um nome aqui Eau de Parfum Então tá aqui os dois juntos Eu gosto um pouco mais desse Porque esse aqui É mais carregado no âmbar É um pouquinho mais doce Esse aqui eu sinto Um cheiro mais cítrico Incensado E aqui eu sinto Um cheiro um pouco mais cítrico Doce Vale super a pena ter os dois Porque eles não são iguais Tá bom gente? Não são iguais Eu adquiri esse daqui Porque eu senti o cheiro antes Aí depois que um amigo meu Comprou esse daqui Eu provei Gostei muito E vale muito a pena Tem resenha deles separados Tem resenha deles juntos Fazendo comparações Bom galera Não tendo mais nada Pra falar isso aí Você que gostou do vídeo Clique em gostei Pra me ajudar Na divulgação do vídeo Vocês que não são inscritos Inscreva-se Quem é inscrito Muito obrigado por sempre estar comigo Um forte abraço a todos E vejo vocês no próximo vídeo Valeu galera Tchau